Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paz, faz o passo, while's in the homo, mas aquele que eu tô com o Verdun, faz o passo, 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 quase o passo, faz o passo, faz o passo, faz o pillo Romano. O mundo tá pensando que eu sou bobo e acha que eu sou estranho Depois da minha vida Quando passa, quando passa, quando passa, quando passo indo roubando Quando passa, quando passa, quando passa, quando passa, quando passo indo roubando